Oi gente, tudo bem? Eu sou a Bruna e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, como vocês estão vendo, nós estamos aqui cansados. Estamos indo ver a avó do Bruno e viemos de a pé. A gente tem Cornelio, pra quem não sabe. É, essa vai ser a parte 2 do vlog de Cornelio. Então vocês vão conhecer mais um pedacinho da cidade onde a gente morava. Eu vou mostrar pra vocês mais um pouco dos nossos dias. Hoje é quinta-feira. Hoje é quinta-feira, a gente vai ficar aqui até domingo. Então eu vou mostrar pra vocês um pouco mais desses dias. Vocês já conheceram nossos filhos, nossos cachorros. E agora vamos ver mais um pouquinho. Então vem com a gente. E agora vamos ver mais um pouquinho. Com ele foi tranquilo Agora vocês vão ver pra dar banho no outro Fica vendo Simba, simba, você já foi Uma vez de cada Simba E é assim que eles terminam de se secar Vai lá simba Vai Ficam assim Depois de tomar banho Né, filho Velho, olha aqui pra mamãe Agora, gente Chegou o momento que, calma Vou pentear e cortar Porque eles estão cheios De picão Que eles foram no mato E eu vou mostrar pra vocês O quão difícil é Fazer isso Calma Penteada Calma, meu Deus Oh, meu Deus Eu vou te pentear também Calma Calma, filho Não chora Eu vou pentear E você vai ficar quieto Oh Deixa a mamãe pentear Quietinho Eles me demoram Eles me demoram Deixa a mamãe pentear Deixa a mamãe pentear Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que é que eles É assim que eles Né, é É assim Ok Tchau Finalizamos aqui, os bebês já vieram na graminha. Filho, dei uma cortada no rabo dele, os dois. Podemos falar que como cabeleireira, mamãe é uma ótima empresária, né filhos? Repiquei tudo pelo deles. Vamos pra lá, vamos? Aqui eles têm essa graminha, aqui eles comem, eles brincam. Eles amam vir aqui, mas fica trancado, porque senão eles cavucam. Cavuca a terra, aí já viu, né? Agora, olha o estado que fica o quintal de pelos, vocês terem uma noção. Olha isso aqui. Isso que eu já joguei um monte fora. É pelo pra lá, é pelo pra cá. Olha isso aqui, quanto pelo, gente. Tem que varrer tudo. Olha ele lá fazendo arte. O que você tá fazendo aí? Cavucando a plantinha. Simba. Me dá isso aqui. O que você tá fazendo com isso? Ei, vem aqui. Olha o que ele fez. Do nada. Você virou carpinteiro, é? Eu vou te pegar? Eu vou te pegar? Olha, gente, na cara dura. Na cara dura. Vem aqui. Outro, coitado. Faz nada disso. Ele é terrível. Né, Bailey? E que coisa mais linda que eu fiquei, pessoal. Agora você, Bailey. Senta. Senta. E olha que coisa mais linda. Olha que bom, mãe, que eu fiquei, gente. Que lindo. Modelo da mãe. Me dá, Patinha? Me dá. Ih, bom garoto. Bom, gente, já estamos em outro dia. Hoje é sexta-feira e nós vamos tomar a vacina. Nós vamos tomar a terceira dose da vacina. Aproveitar que já estamos aqui em Cornelio, porque tomamos as outras duas aqui. E eu vou mostrar pra vocês. Chegamos. E aí E aí E aí Bom, como vocês viram aí, já cheguei em casa. Estamos devidamente vacinados, graças a Deus. E é isso, gente. Nós vamos ficar aqui até domingo. Mas acho que eu vou encerrar esse vlog aqui. E vou fazer outro da gente indo embora, o caminho da estrada e tudo mais. Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado muito desse vlog. Comenta aqui se vocês gostaram. Se inscrevam no canal, compartilhe com seus amigos. E é isso, me sigam nas redes sociais para me acompanhar mais de pertinho. Tá bom, gente? Vou me despedindo aqui de vocês com meus cachorros, com meus filhos. Estou aproveitando eles ao máximo. E é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus.